Tchau, belíssimos! Esse é mais um Livro Game Arcade Com eu, Matheus Schneider E hoje, nós vamos entrar no mundo dos quadrinhos italianos Com essa obra de arte incrível Rancherox Rancherox é o ápice da crítica social e pós-apocalíptica Que somos nós, seu idiota Essa segunda geração de pessoas que deveriam ter morrido na guerra nuclear Mas não morreu como uma rata Ficamos vivendo e consumindo todo o planeta Essa compilação foi publicada em 2010 pela Conrad E traz toda a obra de Rancherox Esse robô bizarro teve sua primeira história publicada numa revista clandestina em 78 Chamada Cannibale Esse é, sem dúvida, o quadrinho mais anárquico e sujo que já existiu Os autores não perdoavam ninguém, nem eles mesmos Tamborim e Libertor eram muito amici Viviam por Roma cheirando cola Morreram de 912 Única coisa que luz ligava era a arte e a heroína Foi a partir da nova revista dos autores, a Frigidady Que ele se tornou um dos quadrinhos mais influentes da época Conquistando leitores do mundo inteiro Rancherox foi criado por um estudo elinquente de biomecânica Com peça de uma fotocopiadora CHEROX! Mas o criador é caguetado por uma nona E morto por polícia deixando Rancherox órfã Assim, Rancherox fica livre E só tem uma coisa na cabeça Lúbina Uma menina de 12 anos que literalmente fode com os circuitos do nosso amigo A trama da maioria dos episódios é guiada por esse amor estranho desses dois Brigando e trepando juntos nesse futuro da década de 80 cheio de sexo, drogas e rock'n'roll Desde a primeira página, tudo nesse quadrinho é feito da maneira mais imunda possível E isso vai te violando desde o começo Chega uma hora que você já se acostumou com a porra toda Os primeiros volumes do quadrinho tem uma brutalidade gráfica Todo preto e branco Bastante carregado e sem economizar nanquim Mas foi quando eles começaram a publicar na revista Frigidelli Que Liberatore entrou pra fazer essa arte absurda nesse quadrinho E aí o negócio ficou muito sério Todos os quadrinhos são maravilhosamente aquarelados e desenhados Com anatomias perfeitas e uma luz quase imutável, apática A arte desse quadrinho é como se Michelangelo tivesse reencarnado num punk Geralmente nos quadrinhos, quando o clima fica tenso, a luz fica muito contrastada Mas aqui não, a luz fica igual, pasteurizando e banalizando os sentimentos dos personagens De um jeito bem proposital A Grand Xerox não é um herói nem um vilão Ele só é mais um cara violento transitando nesse mundo brutal Com a maior indiferença do mundo No meio de tudo isso, Lubina ainda faz com que esse robô violento e babaca Tenha algum laço de afeto E eu acho que é aí que tá um pouco a beleza desse quadrinho Esse quadrinho é ideal pra ser lido com a página do YouTube aberta Pronta pra receber as influências musicais que tem dentro dele Entre os diálogos do livro, você encontra trechos de músicas de Smiths, Velvet Underground, Ramones, Pat Smith e entre outros O quadrinho já seria notável só por causa disso E o autor, ele era crítico musical, por isso as referências tão boas Mas essa obra prima de violência vai muito além Senhoras e senhores Seiran Xerox, sabe os replicantes de Blade Runner? Sabe aqueles filmes bem loucos do Tarantino que você tanto gosta? Sabe o nosso amigão T-800? O Exterminador do Futuro, do Schwarzenegger? Nenhum desses caras existiria se não fosse pelo nosso amigão-gorilão de pavio curto aqui Esse quadrinho foi fonte de inspiração pra qualquer pessoa que tinha um viés um pouco anárquico Que produzia arte na década de 80 e 90 E se ele não tivesse ido pro Japão lá na década de 70 Não existiria Akira Uma obra prima dos mangás japoneses Que baseou uma super animação com o mesmo nome A animação foi feita pela Tokyo Ovi Shincha Com direção de Isao Hashimoto E com direção do próprio mangaka, Katsuhiro Otomo Pra mim, Akira não é nada mais nada menos que uma versão nipônica maluca de Rancherox Uma referência direta ao cyberpunk e ao universo de violência que os italianos criaram Assistindo Akira, dá muito pra imaginar que ele se passa no mesmo universo que Rancherox Só que no Japão Onde uma gangue de delinquentes embarca numa missão sanguinolenta Em busca de um amigo sequestrado pelo governo Para se tornar uma arma psíquica engolidora de matéria As influências de Rancherox em Akira são claras Tanto na arte, quanto na cor, quanto nos diálogos Se você quiser embarcar nesse mundo de violência e cyberpunk E sanguinolência absurda Essas são duas obras de arte imperdíveis Bom gente, esse foi mais um livro no arcade Cheio de sangue, violência e indiferença Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito Se vocês gostaram, comentem Se vocês não gostaram, comentem Sigam a gente no Snapchat, no Facebook, no Instagram E se inscreva no canal Eu fico por aqui e até a próxima E se inscreva no canal